Olá pessoal, vamos dar continuidade a nossa aula de direitos educacionais de adolescentes, onde, hoje, trataremos da evolução desses direitos, onde a gente vai falar a evolução histórica desses direitos. Vamos lá? Evolução histórica sociológica da infância e da adolescência. Vamos fazer uma viagem no tempo e ver como aconteceu. Alguns conceitos de criança durante essa evolução e de adolescentes. Na Grécia e na Roma Antiga, a criança e o adolescente não possuíam qualquer proteção jurídica, pois eram consideradas uma propriedade do Estado e da família. E entre os séculos XVI e ao século XIX, eram tratados como seres em qualquer relevância. O alto índice de mortalidade dos jovens, por exemplo, não era encarado como uma tragédia. Do mesmo modo, a infância não era tratada com importância. Então, nessa época da Grécia e na Roma Antiga, as crianças não tinham nenhuma proteção, nenhuma proteção jurídica, elas eram propriedade do Estado, era propriedade da família. Então, o índice de mortalidade, as crianças ficavam vulneráveis, então, não tinham aí nenhuma proteção. Durante a Antiguidade, havia qualquer distinção, não havia nenhuma distinção no tratamento de crianças e adolescentes. Para os gregos, só eram mantidas vivas as crianças saudáveis. Então, vejam aí, pessoal. Então, criança saudável, mantida viva. Quem não era saudável... Na cidade de Esparta, por exemplo, as crianças eram consideradas patrimônio do Estado. Portanto, estavam sob sua responsabilidade. Já no Oriente, elas eram o quê? Elas costumam sacrificar algumas crianças por serem puras. Por ter algum defeito, alguma deficiência. Então, elas eram o quê? Sacrificadas. Então, vejam qual o conceito que se tinha da criança, da adolescência, dos adolescentes na época, nesse tempo da antiguidade. Na Idade Média, iniciou-se uma importante evolução do reconhecimento da dignidade das crianças e dos adolescentes. Embora ainda fossem considerados objetos diretos, desenvolveu-se aí um tratamento com respeito. Então, a gente já percebe que aqui, na Idade Média, já foi evoluindo, já foi se tendo um olhar melhor para as crianças. Já se tinha uma visão diferenciada. O tratar, o reconhecer, o respeito. A Igreja Católica, ela foi, exerceu um papel muito importante, viu, gente? Pois, nesta evolução, ela foi a pioneira, né? No reconhecimento de direitos para as crianças, defendendo a dignidade e atenuando o tratamento severo dado pelos pais aos seus filhos. Entretanto, também salientou que o dever de respeitar, como leciona o quarto mandamento bíblico, honrar pai e mãe. Então, veja que a Igreja Católica já tomou uma posição, já viu aí, foi pioneira, que a criança tinha que ser respeitada, tinha os seus direitos, né? Que a criança era para ser tratada, reconhecida como pessoa, né? O objetivo da Igreja Católica, na época, desde então, era prestar o auxílio às crianças vulneráveis. Entre elas, as crianças que estavam em situação de marginalização. Então, aquelas crianças abandonadas, que eram consideradas impuras, crianças que não tinham família. Então, a Igreja Católica, ela tinha essa preocupação, né? Com a criança. Em 1924, gente, vejam aí, pela primeira vez, os direitos das crianças foram referenciados na Declaração de Genebra. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos implementou, além de diversas garantias fundamentais, a proteção à maternidade e à assistência social às crianças, independentemente das suas origens biológicas. Com isso, implementou, o que implementou? Uma importante mudança na garantia dos direitos humanos. Então, aí já foi mudando, a coisa já foi ficando diferente, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos garantiu esses direitos para a criança, né? Ser reconhecida como pessoas garantia dos seus direitos humanos. No Brasil, a gente percebe, podemos verificar que a evolução dos conceitos de direitos transcorreu em quatro fases importantes. Vejamos aqui, prestem atenção aqui nessas quatro fases. A primeira fase, ela é reconhecida como a fase da indiferença absoluta, em que não havia tutela dos direitos das crianças e adolescentes e transcorreu até o início do século XVI, certo? Já a segunda fase, podemos observar que é conhecida como a fase da mera imputação penal. Momento que foram implementadas punições para as condutas práticas por crianças e adolescentes, período ocorrido entre o século XVI até o Código de Menores, em 1979. Essa foi na segunda fase. Já a terceira fase, nós podemos ver o seguinte, vejam isso aqui, gente. É determinada como fase da tutela. Esse é um momento caracterizado pela proteção, por meio de assistencialismo e práticas segregatórias de crianças e adolescentes em situação irregular. Essa situação se estendeu desde a edição do Código de Menores de 1979 até a Constituição de 1981. A proteção assistencialista tinha como prática rotineira a retirada do menor, retirar o menor do seu familiar e a sua colocação em uma instituição. Essas crianças e adolescentes eram segregadas das demais que permaneciam no seu familiar. já na quarta e atual fase, é a proteção integral. Então, aqui, essa fase já foi a frase de proteção, a qual considera a criança e os adolescentes como sujeitos de direitos e assegura em um conjunto com o Estado, sociedade e família, esses direitos como prioridade absoluta. Então, essa fase teve início com a Constituição de 1988 e perdura até os dias de hoje. Então, foi nessa quarta fase que veio aí essa proteção integral. Enquanto as outras, as últimas três fases, elas tinham uma forma diferenciada, uma segregava as crianças, a outra... E já essa quarta, não, ela veio trazer essa proteção integral para as crianças e adolescentes. A primeira legislação sobre menores no Brasil é o decreto 17.943-A, também conhecido como Código Melo Matos. Nessa legislação, foram implementadas algumas inovações no tratamento dado aos menores infratores. As decisões passaram a ser centralizadas na figura do juiz de menores. O Código de Menores protegia aqueles que eram vítimas de maus tratos e que estavam sujeitos a perigo moral por se encontrarem em ambientes ou atividades contrárias aos bons costumes. No ano de 1964, surgiu a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, pessoal, o PNBem, a qual contava com uma gestão centralizadora e verticalizada por uma atuação das Fé-Bem. Entretanto, era nítida a contradição entre a prática e a técnica. Prática de uma forma, técnica de outra. Em alguns casos, a única opção para a tutela de carentes e delinquentes era a internação, que gerava, na maioria das vezes, o que gerava? A segregação. Terminava segregando eles ali em um outro ambiente, em outra instituição. A Declaração dos Direitos Humanos destaca o conceito de família como um núcleo. A família é um núcleo natural e fundamental da sociedade que tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Então, a família é um núcleo natural. É o seio onde a criança, o adolescente, ele precisa crescer nesse seio natural, nesse núcleo natural. Aí, logo após 1986, a Comissão Nacional da Criança Constituinte surgiu com o objetivo de incluir os direitos da criança e infanto-juvenis e reuniu um milhão e duzentas mil assinaturas a fim de promover a sua emenda. Com isso, a Comissão garantiu um intenso lobby para a inclusão dos respectivos direitos à nova Constituição. Então, aí já foi surgindo outras coisas, e aí nós temos aqui, gente, a teoria de proteção. Essa teoria de proteção da criança e do adolescente. Sabemos que eles necessitam de proteção, que as crianças precisam de proteção, o adolescente precisa de uma proteção. Então, essa teoria no Brasil, a doutrina de proteção integral da família teve como marco definitivo a Constituição Federal de 1988. No ordenamento, está referido no artigo 227, é dever da família, vejam, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade o direito à vida e à saúde. Então, ficou bem claro aqui, né, que é direito absoluto e prioritário o direito à vida e à saúde para a criança, para o jovem, para o adolescente, né, então, fica aí assegurado essa aí. A alimentação, a educação, o que mais? É, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, está aí garantido a criança de direito a tudo isso que a gente viu aqui, certo? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, como a gente já conhece, a gente já sabe que o ECA é o estatuto que consolidou as importantes diretrizes, né, da Constituição como, com importante proteção aos direitos da criança. Então, é que o ECA é o documento, né, que está lá todos, toda essa proteção, todos os direitos humanos voltados para a criança e o adolescente. Regulamento, tudo, está tudo regulamentado, documentado, as leis, tudo está aqui o ECA. Com base na Convenção dos Direitos das Crianças, considera a criança todo ser humano como, com menos de 18 anos, né, são de idade. O ECA temos a divisão com os conceitos de criança e de adolescentes. As crianças, a pessoa até 12 anos, são consideradas crianças, né, 12 anos incompletos, então, criança até 12 anos incompletos. Adolescentes de 12 anos a 18, são os adolescentes. então, esse é o conceito que está lá no ECA, para criança e adolescente. Conforme o artigo 4, lá no ECA, garante a prioridade absoluta para a criança, ele diz assim, primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, viu, precedência de atendimento aos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção à infância e à adolescência. Isso aqui está tudo lá no ECA, lá no artigo 4. E o processo de evolução, né, que houve aí um processo, a gente percebe que desde a antiguidade até aqui, a gente vê que houve essa evolução, esse processo de evolução dos direitos da criança e do adolescente, né, passou por constantes alterações ao longo dos séculos, né, a gente percebeu isso aí. E a principal e mais importante mudança se deu com a teoria de proteção integral, né, essa teoria de proteção integral onde a criança tem essa proteção integral do todo, tem o direito à alimentação, à vida, à saúde, à educação, à alimentação, enfim, que a gente viu anteriormente. Atualmente, essa proteção deve ser implementada sempre observando o pleno desenvolvimento como prioridade absoluta. Certo, pessoal? Perceberam aí que para proteger a criança, ela tem seus direitos, ela precisa de uma proteção integral, né, é um direito adquirido, está no ECA e precisamos cuidar das crianças e dos adolescentes. das crianças. Música 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 Amém.